E aí pessoal, Léo aqui, mais um vídeo de Series Factory no canal, dessa vez no último vídeo para quem não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui no cantinho da tela, tá no lado direito superior da tela, não perde os outros vídeos da série, eu comecei a playlist com quatro episódios na alfa do fim de semana, né, um mapinha diferente desse que eu tô agora, depois desses quatro episódios eu fiz uma análise, tá, tá tudo na playlist, depois da análise eu fiz um debate com a galera do grupo de Factório, tá, que o pessoal tá em peso jogando o Series Factory, que é praticamente filho do Factório, né, e esse debate foi muito louco, assiste lá, não perde, comenta pra gente saber o que vocês acharam do jogo, o que vocês estão achando do jogo até aqui, tá, e aí eu comecei uma série no outro mapinha, uma série aqui no deserto, onde a biomassa inicial é um pouquinho mais escassa, mas depois que a gente pega a motosserra torna tudo mais fácil, porque olha a quantidade de árvore que a gente tem aqui pra cortar, aquela ali embaixo, eu tenho curiosidade de saber o que que ela dá, aquelas vinhas que tinha ali na montanha, tem ali ainda, ó, ela dá um bagulho diferente que eu não sei pra que serve, a micélia, e qualquer outra, tinha um aqui, né, silícia, sílica, se você souber aí, comenta aí pra quem serve a micélia, e a sílica, que aliás, eu vou guardar uns bagulhos no inventário, guardar aqui no baúzinho, que a gente agora consegue fazer baús, né, guardar a micélia, ai caralho, não sei se é o jogo bugado, se é meu mouse, tá, nosso inventário tá cheio, mas a gente vai desvaziá-lo nesse momento, por quê? Eu, no último vídeo, eu preparei algumas milestones, né, mandei algumas milestones pro espaço, inclusive, deixa eu já setar uma aqui, aqui, que é essa aqui, ó, overclock production, vamos pôr tudo aqui, o que precisa, não precisa de muita coisa, o que precisa bastante aqui é fio, né, não, nem fio não precisa, é só 100, vamos andar tudo pro espaço, e a navezinha vai embora, e agora a gente pode fazer overclock nas máquinas, né, vamos ver aqui, se eu consigo fazer aquele bagulho aqui, ó, power shard, e eu preciso de uma lesminha verde, a gente eu não tenho mais, né, porque eu usei aquela pra pesquisar, preciso buscar, procurar mais lesminha verde por aí, enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo, É, a análise da lesma amarela terminou, e a bichinha ali vai falar o que quer, Basicamente, a lesminha amarela parece que ela é um nível a mais do que a lesma verde, se não me engano, na potência do overclock, Depois a gente vai começar a procurar, e agora, o que que eu vou pegar aqui, deixa eu pegar um pouquinho de fio, né, porque eu gastei um pouquinho de fio ali, nós vamos fazer hoje, pessoal, logo de cara, o elevador, preparei uma plataforma ali, se vocês não assistiram o último vídeo, eu expliquei mais ou menos o que eu planejo fazer aqui na fábrica, tá, como que essa fábrica vai crescer, eu vou fazer o elevador aqui em cima, até demarquei mais ou menos a posição que ele vai ficar com esse postezinho de esteira, e a fábrica vai descer, e vai se expandir naquela direção, em dois andares, tá, em cima vai ser as máquinas de montagem, embaixo eu vou fazer todo o demaranhado de esteiras, tá, vocês vão entender logo mais, vamos começar aqui, ó, puxando o elevador, que eu tenho todos os materiais, tenho, vamos tentar colocar ele aqui, ó, deixa eu ver, aqui assim, saca no meio, acho que tá, né, vamos pôr, vamos ver o bichão, se montando, a navezinha já voltou, cara, eu não canso de, de, apreciar esse jogo, olha as máquinas como elas são minhas, vai vir um baratão lá de cima, acho que deu certinho, a medida que eu, a medida que eu, que eu queria, até essa parte é bem, é bem igual ao, ao elevador que a gente fez, nos quatro primeiros episódios, dentro da série, do, da semana, do free, né, da semana free, da, que é isso, deixar ele jogar, beleza, o elevador, está montado, não dá para subir aqui, não sabia não, eu preciso agora entregar aqui, reinforce de iron plate, 75 e 50 rotores, tá, para liberar, o tier 3, acho, né, de milestones, vamos tirar, agulho daqui, não precisamos mais, depois eu vou, acho que eu vou cercar, isso aqui de parede, ali, cresceu bolinhas, nesse galho, impressão minha, cresceu, os galinhos, crescem as bolinhas com o tempo, olha que interessante, então agora, pessoal, o que a gente vai fazer, para quem não assistiu, o último vídeo do canal, peraí, peraí, ficou errado aqui, achou, eu acho que eu fiz ela de trás, para frente, né, porque o outro lado tem, e agora, eu viro ela, vou deixar assim, aqui atrás, tem esse, esse painelzinho, aqui, né, e vamos tirar, pessoal, e vamos tentar recolocar ela com o painel virado para frente, vamos nos posicionar mais ou menos aqui, agora não tenho mais a marcação do, do poste para me seguir, vamos tentar assim mesmo, acho que não vai ter problema, aqui, vamos deixar ele bem para frente, acho que assim está legal, eu tenho espaço para circular, talvez eu preciso colocar fundações aqui, preciso, deixa eu ver se eu já tenho, eu tenho, peraí, já vou pôr as fundações aqui, porque no futuro aí, eu vou ter que entregar, essas entradas aqui com esteira, a animação não vou mostrar de novo, a mesma coisa que aconteceu agora há pouco, e pessoal, se você não está, se você não está, inscrito no canal ainda, pessoal, não perde tempo, se inscreve, e ativa o sininho de notificação, para não perder conteúdo no canal, beleza? Eu consigo passar por três esteiras, será? aqui acho que não, né? Se bem que no futuro, eu vou ter aquele, aquele estandezinho, para empilhar esteiras, né? Eu posso passar uma vez só, aqui eu aperto o E, é o material que eu preciso entregar, rotores e, as máquinas reforçadas, e conforme eu falei no último vídeo, pessoal, eu vou agora tentar montar, dos dois lados, uma, uma central de, de smelters, né? Uma forjaria, cabulosa, mas para isso, eu preciso liberar o espaço aqui de cima, né? Porque aqui tem container, está tudo bagunçado, essa porcaria aqui, eu preciso passar, vamos começar a passar, vamos começar a passar, vamos começar a passar, custar 6, né? E a grande, custa 6 também, porque será que tem as duas, a de pequena devia custar menos, né? Menos concreto. Vou vir aqui pegar concreto, eu vou passar a fundação aqui em tudo. No último vídeo, eu mostrei para vocês também, que eu achei duas jazidas de ferro puro, do outro lado ali, quase simetricamente, posicionado com as duas que eu tenho aqui, e eu pirei nisso, mano, ferro nesse jogo, me parece que é extremamente importante. Eu mandei algumas milestones para o espaço, no último vídeo também, tá? Para a gente conseguir mais algumas pesquisas, inclusive, deixa eu mandar mais uma, né? Adiantar nosso trampo aqui. Vamos ver aqui, Assembler, Rotor e Modular Frame. Vamos mandar isso aqui. Eu preciso mandar ferro, 300 Iron Rod, 500 fios, fios que eu já tenho, né? Vamos pôr tudo que eu tenho aqui, ó, e ver o que vai faltar. Falta cabo. Aqui o ferro já foi, Iron Rod, vamos pegar fio. Vamos pegar aqui. Não, aqui é placa de ferro, uma porra de ferro. Iron Rod aqui. Vamos pegar Iron Rod aqui. E eu preciso fazer cabo, né? Vamos pegar mais um fio aqui e fazer uns cabos. Talvez ainda eu faça uma... uma máquina de montagem de cabos, né? Vamos aqui fazer uns cabinhos na mão mesmo. Eu não me lembro quanto era, são 100 cabos. 70 cabos agora. Estou chegando nos 90. Beleza, 100 cabos. Vamos entregar os fios, os cabos. As placas já foi, faltava Iron Rod. Fechado. Parte, assemble, beleza. Agora vamos começar a trazer fundações pra cá, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma fundação daqui até lá. Por quê? Porque eu quero que as fundações fiquem no mesmo alinhamento, tá? Deixa eu ver, será que... Acho que esse espaço fica legal já, né? Vou colocar aqui, ó. Agora aqui. Vamos pôr mais um desse pequeno. Por quê? Chegando lá, eu vou precisar começar a subir isso aqui. por quê? Porque ali tem umas pedras bem altas que vai me dar algum problema. A gente coloca mais dois retinhos. Aqui vamos colocar mais uma rampinha. Vamos subir mais um pouquinho. me acostumar ainda a colocar essa rampinha. Vamos pôr mais umas fundações. E eu começo a achar que isso aqui é suficiente, hein? Cair nele. vamos agora começar a começar o bosta. Coordenação lixo. Vamos começar a colocar agora somente fundações. depois a gente coloca umas fundações na parte de baixo para simular uma coluna, né? Um pézinho, né? Dessa plataforma aqui. se eu consigo ir colocando aqui, faltou uma. Beleza. aí aqui, ó. Vamos. Aqui eu pretendo colocar seis máquinas de fundição, né? Seis esmeltos. Mas com o overclock talvez eu expanda se eu precisar, né? Eu consigo produzir mais rapidamente. Beleza. Vamos ver o que eu preciso para fazer os esmeltos. Eu vou construir tudo e depois eu passo energia tudo de uma vez, tá? Esmelters. Depois eu vou pegar a esmelter de dois acessos, né? De duas entradas. Eu preciso de Iron Rod e fios. Eu tenho fio pra cacete aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar mais ou menos para cá, ó. E vou pôr bem pertinho porque eu não vou colocar construtoras na frente. Então eu posso pôr bem pertinho. Porque se eu for alinhar construtoras e esmelter eu preciso deixar um pouquinho de espaço a mais porque senão a esteira não fica reta do esmelter até o construtor. Porque o construtor fica mais espaço lateralmente. Quantas eu pus aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu pus mais do que eu deveria, né? Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vamos passar uma esteirinha aqui. Colocar um barato desse aqui. Agora a esteira. Ah, se eu segurar a conta ela vem reta. se eu e falta Iron Plate. Vamos catar uma cacetada de Iron Plate aqui. Nossos buffers estão entupidos de Iron Plate. Consegui pular daqui, será? Show de bola. vamos passar uma esteirinha aqui reta por trás de todas as smelters. Beleza. 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 se eu consigo fazer outra aqui. por quê? Porque eu tenho duas mineradoras ali, né? Em teoria, eu conseguiria alimentar três com uma e três com a outra. Vamos ver se essa bichinha aqui vai fazer a curva que eu quero que ela faça. Na true da true mesmo, eu só preciso de espaço para pôr o splitter, né? Storage, Lookout Tower, eu vou construir ela daqui a pouco. Logística, vamos pôr um conveyor splitter, ele vai entrar por ali e vai sair pra cá. Uh! ch вой으 Tof! 調 2 1 3 4 2 2 Deixa eu virar do lado certo. É assim que ela tem que vir. Será que aqui o ferro vai continuar passando? Vamos fazer um teste, né? Vamos interromper aqui. Na verdade, vamos pôr só um splitter. Depois, se eu precisar... Splitter Conveyor. Só que eu preciso pôr num lugar reto, né? Na verdade, falta cabo. Fazer o splitter precisa de cabo. Depois eu preciso fazer essa mesinha de... Essa bancada de trabalho. Espalhado pela fábrica, né? Para a gente ter material. Eu tenho bastante chilo, né? Posso abusar dos cabos. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos na mineradora. Colocar um splitterzinho aqui. Aqui eu vou pôr uma esteira de qualquer jeito. Isso aqui. Vou puxar lá pra cima E vamos pegar isso aqui Consegui engatar ali Acho que foi, né? Agora eu preciso engatar daqui Até aqui E eu já uso ela pra subir ali Agora em teoria O minério vai chegar aqui Vai entrar nesse splitter Vai separar pra essa mineradora Essa smelter O minério tá chegando Agora eu quero ver Deixa eu fazer um esquema Marotíssimo Deixa eu pegar um Esse aqui eu posso pôr aqui Agora a esteira Que vem aqui A esteira que vem aqui A esteira que vem é daqui Eu vou pôr essa aqui Pra que ela passe pra cá Só que agora ela não passa Por causa do splitter Rapaz Vamos tirar essa daqui Então Vou passar mais uma linha Linha de fundações Aqui Pra deixar A parte Das esteiras Isso Coloca lá na casa Do caralho Essa porra Dessa fundação Infeliz Tá porra Distância mesmo Acho que é mais fácil Deixa eu ver se entrou ali Ele não dividiu Ele entrou Saiu aqui E deveria estar saindo aqui O minério Tentar pôr de novo Vamos ver se é um jogo Bugado Ou se é Coloquei essa merda Errada Tirar isso aqui Daqui Ali é o alinhamento E aqui Tá a esteira Vou tentar colocar o splitter Primeiro Tá certo Vou pegar essa linha aqui Agora eu preciso Aquele alin Esse aqui Vou tentar pôr no outro Já Tirar esse Clostezinho daqui É isso aí Nós vamos aprendendo A jogar o serie Spectrum Junto com vocês Aqui Em vídeo Pra 3 Acho que tá bom Eu vou deixar só pra 3 Agora vamos passar a splitter aqui Conectar todos os splitters O jogo O jogo tá em early access ainda Pessoal Alpha Então qualquer bug aqui Eu acho que é totalmente perdoável Não sendo um bug que crash o mapa Perder o nosso save O nosso mapa O minério tá chegando aqui O minério tá chegando aqui Ele tá sendo entregue ali agora Ah beleza Ah beleza Show de bola Vamos entregar uns postezinhos aqui Aqui não cabe poste né Aqui cabe poste Vou colocar entre um splitter e outro Não atrapalha Agora eu não preciso desse aqui Eu posso simplesmente Montar esse aqui ali Esse aqui aqui Beleza hein Vou tentar pôr um postezinho aqui Só Pra gente ter as 3 smelters funcionando Tá tudo outro mesmo Eu vou conectar 2 em cada poste Então eu posso conectar aqui já Beleza Agora aqui ó Nós vamos fazer uma segunda linha Acho que eu posso fazer aqui né Bem pertinho Fazer aqui Nós vamos pegar os splitters de novo Logistics Aqui nós estamos alinhados com o esquema E aqui Beleza Vamos alinhar com o próximo smelter E com o próximo Vou fazer 3 e 3 Vou deixar isso aqui sobrando mesmo Já vamos jogar as esteirinhas dos splitters para os smelters Eu vou ficar preso nessa merda Acho que tá ficando bonitinho hein Acho que tá ficando da hora Aí ali ó Nós vamos fazer um splitterzinho Na outra mineradora Na outra mineradora Essa aqui ó Vou tentar colocar ele aqui ó Mas ele bugou Mas ele bugou Pra variar Né Agora ele Pegou Vamos vir por aqui ó É sério que ele vai atravessar? O outro Eu não quero que ele atravesse Vamos por lá E vamos trazer até aqui ó Vamos aproveitar dos bugs do jogo né Vamos pôr um lado e do outro aqui Aqui nós vamos colocar um postezinho Beleza Aqui vai vir até o poste E aqui Vai subir até ali ó Beleza Esperar um pouquinho o minério chegar aqui Agora pessoal Enquanto o minério chega aqui Eu queria arrumar um pouquinho aqui embaixo Por quê? Porque eu gostaria muito Que isso aqui Não ficasse parecendo que tá voando Eu tenho duas opções Ou eu pego isso aqui ó Eu vou colocar aqui no meio Tipo aqui assim ó Não caralho Aqui ó Eu vou colocando Embaixo Pra fazer de conta Que é uma coluna Tirar aquele ali Ou Eu pego isso aqui Coloco somente aqui embaixo E tento fechar uma parede aqui Que eu acho que talvez seja um pouquinho mais interessante né Eu acho que é isso que eu vou fazer aqui Enquanto não chega o minério ali Eu não vou pessoal ativar essas minéutas ainda Porque meu fornecimento de energia ainda é na base da biomassa Aliás Enquanto isso Deixa eu Liberar mais uma milestone aqui Yellow shard Posso pesquisar mais uma aqui Precisava na verdade liberar o tier 3 Como é que eu faço o rotor Talvez eu tenha as coisas pra fazer na mão mesmo né O rotor usa Placa de ferro reforçada Ou parafuso Parafuso Ó pessoal Eu vou dar um cortezinho aqui Eu vou fazer o 75 Placa de ferro reforçada E os rotores Pra liberar a primeira carga do elevador E já volto tá Voltando aqui pessoal Tamo terminando de fazer os rotores que eu preciso Pra mandar a primeira carga Do elevador Eu vou pegar as placas de ferro reforçadas Que eu já tinha Aqui no inventário Tá ficando bonito ali As smelters Alinhadinhas Mas eu vou passar a parede aqui Tá não vai ficar tudo na amostra Eu quero fazer bem organizadinho E vamos ali pela frente do painel Não precisa ser pela frente pra mandar Tá pessoal Você pode vir aqui Apertar o e colocar E mandar Então eu vou vir por aqui Acho que a visão daqui Do elevador No final de semana Quando a gente mandava essa primeira carga Não tinha nenhuma animação A gente só Apareceu quem enviou E não aconteceu nada Agora tem uma animaçãozinha Mais bonitinha Vamos por aqui as placas Vamos por os rotores E vamos selar A carga A caixinha E agora a gente envia Bugadaço ali As hastes do bagulho Deixa eu bastar ali Ele manda uma carga de energia ali E o negócio sobe Bugando Porque ele trocou de dados Vocês viram né Mas como eu disse pessoal Jogo em Alpha Não tem o que cobrar O jogo está Desenvolvimento ainda Muita coisa Que vocês estão vendo aqui Possivelmente Nem vai estar No jogo final Então a gente vai jogando O que tem por enquanto Tá Aqui chegou Os minérios Em tudo que eu precisava Tá Vocês estão vendo aqui Que todas as coisas Estão com minérios E esse splitter Com essas coisinhas verdes Aqui não está me deixando Feliz Eu gosto de verde Não gosto da cor verde Na verdade Depois eu tento trocar Não sei se troca né Porque quando a gente troca A cor das marcas Troca acho que é só a parte laranja Se não me engano Mas vamos ver Aqui parou Acho que parou Acabou Acabou O combustível Droga Deixa eu ter mais aqui Tem muito pouco Preciso fazer Ah tem mais aqui Vou encher esses aqui também Pra ele continuar trabalhando Vou formar aqui O combustível Aqui Eu mandei essa feira carga Pessoal Por quê? Porque eu preciso Liberar O carvão Né Eu preciso procurar Logo uma jesilha de carvão Pra começar Pra me livrar Desse Dessa chatice Que é Fazer biomassa Fazer biocombustível Tá E com Alimentação de energia A carvão Tudo isso Muda de figura Né A gente passa a se preocupar Menos com a geração De energia Porque tudo fica Automatizado Né Eu vou fazer Essa biomassa Aqui pra Me livrar Livrar um pouquinho Espaço Do inventário Vamos fazer esse biocombustível Eu tenho 300 Aqui pra fazer Enquanto isso pessoal Não esquece De se inscrever no canal Se eu não for inscrito Ainda Tá Eu sei que Quem já é inscrito Tá assistindo É um pouco chato Essa parte De pedir Inscrição Mas é que Eu leio muito Né Sobre Sobre conquistar público Assim O que muitos artigos Falam É que O pessoal que assiste Esquece De De se inscrever Mesmo que gostou Do canal Que gostou Do conteúdo O vídeo acaba Ele sai Procura outro vídeo Pra assistir Esquece Se inscrever Esquece De deixar o like Isso é importante Porque ajuda O seu produtor de conteúdo A crescer Tá Por isso que eu insisto Em lembrá-los De deixar o like De deixar a inscrição Pra mim Deixar um comentário Da hora Se você tiver Cortina Tá Deixou Acabar De alimentar Esse bagulho Aqui Que já tá Acabando Beleza Tudo full Vamos guardar Tudo Que eu tenho Que guardar Aqui Na verdade Eu vou deixar Uns galãozinhos Comigo Eu vou guardar A folha Foi tudo Beleza Eu vou encerrar Esse vídeo Pessoal Acho que o vídeo Já deu O que tinha que dar Nós fizemos Aqui Nossa primeira Forja Do jogo Tá Próximo vídeo Provavelmente Já vai estar Todo Fechado De parede Eu vou fechar Aqui embaixo Também Pra ficar Um negócio Legal Pra não ficar A plataforma Voando Então eu acho Que com essas Paredes Aqui A Layout Da fábrica Tende A ficar Um pouquinho Mais bonita Né Na verdade Tende a ficar Muito mais bonito Aqui Eu preciso Pôr Uma fundação Pra poder Pôr a parede É isso Aqui Com um espacinho Não cabe A parede Eu vou Pôr Fundação Beleza Pessoal Vou ficar Por aqui Meu Muito obrigado Pra quem Assistiu O vídeo Até aqui Pra quem Tá curtindo Os vídeos Do séries Factory Tá Não esquece De acompanhar Os outros Vídeos Do canal Tá Tenho Vídeos Aí De Overwatch Partidinhas Muito da hora Com a galera Com o Pessoal Com a Comunidade Eu tenho Vídeos De Factório Tenho Duas Séries Rolando De Factório Pessoal Vocês Não Podem Perder E Grande Abraço Bom jogo A todos Pessoal Falou Valeu Tchau Tchau